Tudo vai mudar Quando essa luz se acender Você vai me conhecer Vai me ver de um jeito que nunca vi Tenho sede de som Eu tenho fome de luz Tenho a força, tenho o dom Don't you know quem eu sou? Remember my name Vem pro meu lado forever Vem pra bem dentro de mim Vem, vem que eu vou longe e vou fundo Vem que eu te faço feliz Vem, vou te contar meus segredos Você vai rir e chorar Vem, vou te mostrar o meu mundo Vou te tirar pra dançar Vem, vou te mostrar o meu mundo Vem, vou te mostrar o meu mundo Vem, vou te mostrar o meu mundo Vem, vou te mostrar o meu mundo